Paulo Raízes, força no musical, Tartaruga! Muita coisa já se perdeu, Coração apaixonado, Não há outro como o meu, Mas de tanto ter sofrido, Muita coisa já se perdeu. O meu amor me deixou, E não foi pela beleza, Achava que eu era pobre, Trocou-me pela riqueza, Coração apaixonado, Não há outro como o meu, Mas de tanto ter sofrido, Muita coisa já se perdeu. Coração apaixonado, Não há outro como o meu, Mas de tanto ter sofrido, Muita coisa já se perdeu. Meu amor, vem cá depressa, Não me estou a sentir bem, Põe a mão aqui na testa, Para ver o febre que tem, Coração apaixonado, Coração apaixonado, Não há outro como o meu, Mas de tanto ter sofrido, Muita coisa já se perdeu. Coração apaixonado, Não há outro como o meu, Mas de tanto ter sofrido, Muita coisa já se perdeu. Coração apaixonado, Não há outro como o meu, Coração apaixonado, Não há outro como o meu, Mas de tanto ter sofrido, Muita coisa já se perdeu. Coração apaixonado, Não há outro como o meu, Mas de tanto ter sofrido, Muita coisa já se perdeu. Coração apaixonado, Não há outro como o meu, Mas de tanto ter sofrido, Muita coisa já se perdeu. Coração apaixonado, Não há outro como o meu, Mas de tanto ter sofrido, Muita coisa já se perdeu. Coração apaixonada, Não há outro como o meu, Mas de tanto ter sofrido, Muita coisa já se perdeu.